Com as imagens de Eden Newton Terço e Francisco Júnior com a edição do Veron, nós estamos iniciando mais uma edição do seu programa Personalidades do Piauí, diretamente do arquivo da Assembleia Legislativa do Estado. Na edição de hoje nós vamos conversar com uma grande personalidade do nosso Estado, uma figuraça, é o doutor Francisco Ferreira Ramos, o doutor Chico Ramos, um dos mais conceituados médicos do Estado do Piauí, que até recentemente também exerceu o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Ele nasceu na zona rural do município de Valença, na Confederação Valenciana, exatamente a 63 quilômetros do centro da cidade de Valença, às margens do rio Sambito. O doutor Chico Ramos é o nosso convidado a partir de agora. Doutor Chico Ramos, muito obrigado por ter disponibilizado um tempo para atender aos nossos telespectadores, para a gente conhecer um pouco mais da história do senhor. Obrigado, devo dizer eu pela oportunidade e a sua generosidade de me convidar para fazer um retrospecto da minha vida. Isso eu acho que é muito importante, porque é uma espécie de exemplo para qualquer jovem que deseja vencer na vida. Então, isso eu acho muito importante, essa entrevista que você vai nos fazer e a gente vai contar a nossa história. Então, eu convido você, telespectador, para acompanhar este programa na íntegra, na totalidade, até mesmo porque a história de vida do doutor Chico Ramos se confunde com a história de vida de muitas pessoas. E no caso da medicina, se confunde com a história da própria medicina no estado do Piauí. Só para o telespectador ter uma ideia, o doutor Chico Ramos, daqui a pouco nós vamos falar só sobre a medicina, mas só uma informaçãozinha rápida aqui, doutor Chico Ramos. Quantas cirurgias o senhor chegou a fazer durante os trabalhos que foram realizados nessa sua trajetória? Por favor. Eu não sei porque eu perdi muito das atos cirúrgicos que eu fiz. Realmente, eu fazia a coleção de todos eles e depois passei para um computador. E em 1988, houve aquele vírus Xenobil. Xenobil. Que apagou todos os computadores, inclusive o meu, e eu perdi todo esse material que não recuperei. Naquela época, eu tinha em torno de 20 mil ou 30 mil cirurgias. 88, né? 88. Então, tinha aí catalogadas 20 mil cirurgias, até 88. Pouco mais de 20 mil cirurgias. Tá bom, então. Então, daqui a pouco nós vamos nos ater somente à trajetória profissional do doutor Chico Ramos. Daqui a pouco, você telespectador, não pode perder. Doutor Chico Ramos, que foi diretor do Hospital Getúlio Vargas por quatro gestões, não é isso, doutor Chico Ramos? Quatro gestões. O senhor quase morava no Hospital Getúlio Vargas. Morava no Hospital, eu vivia mais no Hospital do que na minha casa. Mas aquilo é o seguinte, como médico, eu era um médico por vocação e apaixonado pela minha profissão. Tudo de medicina me interessava. Eu cheguei no Hospital Getúlio Vargas com o grande objetivo de fazer um trabalho, de honrar a história dos meus antepassados. Eu sou filho, neto de escravo e nossa tribo, vencida lá na África, veio para o Brasil como escravos. E meu avô, ou melhor, meu bisavô, trabalhava no serviço escravocrata, mas também trabalhava à noite, fazendo roça. E com isso ele amealhou dinheiro e comprou sua liberdade. Então nós somos um grupo de negros, naquela época, considerados inteligentes, inovadores e, acima de tudo, honestos. E se dizia, e isso Valença conhece, que perigoso dar conta de ouro em pó. Isso é uma coisa que tinha em mim e eu honro isso. E o poder criativo do meu avô e do meu bisavô foram interessantes. Só para você ter uma ideia, naquela época, o dono da fazenda, a gente fazia as plantações e o resto das plantações eram utilizados pelo gado durante o verão. Então, o que meu avô sugeriu ao major Leito, ao senhor major? Senhor major, eu quero que o senhor me dê um grande roçado aqui na beira do riacho, que se chama Bangueira. Eu trabalhei muito lá. Nós vamos fazer uma roça muito grande, mas vamos dividir em pequenos espaços. E esses espaços nós vamos usando progressivamente. Cada espaço a gente vai, não bota em toda a roça, bota só o espaço. E isso rendia, aquelas roças rendiam. Quer dizer, a família toda se reuniu, fez aquele grande roçado e se usava espaço. Isso foi até que foi conhecido já agora no século XX, pelo irmão do ex-governador Alberto Silva, foi o sistema voazan. Vazante. Voazan. Voazan é a expressão francesa, que significa isso. Fazer a divisão dos campos, pequenos campos, para poder você economizar o pasto. Ele fez esse trabalho aqui. Foi usado até aqui numa fazenda, aqui perto de Teresina. Pequenos campos divididos. Usa um campo e depois usa o outro. Então, isso meu avô, meu bisavô com meu avô fizeram quando trabalhava para a família Martins Leite, do município de Valência. Está aí, portanto, o doutor Chico Ramos, neto de escravos, filho de pai e mãe analfabetos. Doutor Chico Ramos, que é um homem que tem origem na roça, trabalhou na roça e foi vaqueiro, doutor Chico Ramos? Foi vaqueiro junto com o meu pai. Peguei, andava no campo, aqueles campos, porque naquela época o gado era criado solto, né? Solto, né? Então a gente fazia, o olhar do gado era no campo, ia no campo olhar, pegava as vacas na época de Paris e se predia, tratava dos bezerros, enfim, tudo do campo. E também tinha as vaquejadas de campo e eu participei muito disso. Meu pai me ensinou a ser vaqueiro. Então eu vou fazer um teste com o senhor aqui agora, saber se o senhor foi realmente vaqueiro. A indumentária do vaqueiro, ela é composta de que então? Nós temos o chapéu, eu conheço o chapéu, tem o gibão, que é o mais tradicional. E a perneira? Sim, tem a perneira, mas tem mais, vamos lá. Só, isso aí é o cavalo e a cela, né? Então eu tive gibão, perneira, ainda medindo, com o guarda-peito, chapéu, ia para o campo com meu pai e com meus tios e com outros vaqueiros. Existia no meio do ano a partilha, né? Porque a gente fazia a partilha do gado, a gente era, meu pai, por exemplo... Cinco a um, parece. É, fazia de cada cinco bezerros ele ganhava um. Isso. De cada cinco bezerros ele ganhava um. Mas ele, desde meu avô, era a mesma coisa. Mas eles trabalhavam na roça à noite, acendiam a fogueira e faziam à noite plantio para poder ganhar alguma coisa, vender alguma coisa. E foi assim que meu bisavô comprou a sua liberdade e passou a ser escravo de ganho. Escravo de ganho ele era escravo, mas ele passou a trabalhar como se fosse um empregado. Foi empregado. E meu avô conseguiu, fez essa também, inclusive mudou para outra fazenda e meu pai também foi vaqueiro. Todo esse trabalho, toda essa ação que o senhor acaba de falar, essas atividades que o senhor exerceu, foram desenvolvidas lá na localidade que o senhor nasceu? Exatamente. Na região do Rio de São Bito? Era a fazenda Tapera. Tapera. A família Martins Leite era uma das famílias mais ricas que tinha no município de Valência. Eles tinham terras desde aqui da Prata até Inhumas, vários brejos, várias fazendas. Se eu não me engano, eram 12 fazendas. E tinha uma chamada fazenda Mápe, que era a fazenda mãe, que era a Tapera, onde se reunia tudo. Que ali na beira da estrada, logo depois de Elas Bom Veloso, à esquerda. Antes do Riacho São Vicente. Ali era a fazenda chefe, a fazenda que comandava todo. Naquele grupo tinha várias fazendas que era que meu bisavô tomava conta. Ele tomava conta da fazenda Arueiras, Mesa de Pedra, Curralinho, Lageiro, Baixa de Salsa, Cuba, Pau Seco e várias fazendas ele tomava de conta. A partilha ia ser feita, juntava esse gado todo em julho, juntava esse gado todo na fazenda da Tapera para fazer a ferra e aí fazer a divisão dos animais que meu pai, meu avô e meu bisavô recebiam. E eles terminaram fazendo um pequeno rebanho. E esse pequeno rebanho foi levado para uma fazenda, Ola, que tinha mais perto, chamada Brejinho. Então chegou o meu avô, já foi morar no Brejinho, tomar de conta do Brejinho. O gado nosso, do meu pai, era misturado com o do Major Leite. Depois, quando o Major Leite morreu, ficou o doutor anjo. Meu pai ficou ainda com o baqueiro de doutor anjo, mas meu pai começou a ter outra atividade. Além da roça, disso, ele comprou uma tropa de jumentos e a gente, naquela época, a gente vinha buscar sal, sabão. Era tropeiro, então? Tropeiro, né? Aqui em Teresina. Meu pai também foi tropeiro. Eu fiz várias viagens a Teresina. A gente vinha para Teresina. De Valença para Teresina? Aqui eu pegava em Amarante, tinha o Vapor Brasil, que levava a mercadoria pelo rio Parnaíba. Nessa época o Parnaíba era o rio, o jante, navegava. Era o Vapor Brasil. Conheci essa história, porque eu conheci o Vapor Brasil lá naquele carro do porto de Amarante. Minha mãe era dessa família Nunes, de Barbosa Nunes, misturado com o Hipólito Ferreira, da Monsenhor Hipólito. Embora ela era filha de fazendeiro, vamos dizer, do interior, mas eram vários filhos, terminaram todos sem ter nada. Meu pai foi ser vaqueiro de um tio da minha mãe, onde ela estava aprendendo a costurar. Não tinha escola, a mulher não tinha direito à escola. E lá houve uma paixão imensa, porque meu pai era um vaqueiro famoso, era uma espécie de galã. Então até você tem a fotografia dele. E aí minha mãe se apaixonou por ele e aquela paixão foi um problema muito sério. Prenderam minha mãe e foi aquela confusão toda. E aí um dia meu pai tinha uma desobriga lá em Francinópolis, que chamava o papagaio, com o padre Silva. E o meu pai roubou a minha mãe e foi casar. O padre não casou, que não ia casar o negro com a branca, sem a permissão da família. Aí ele foi para Aruás, que naquela época se chamava Missão de Aruás. Chegou lá, não tinha padre. Tinha um juiz, mas o juiz estava em Valença. Aí um amigo dele, que ele fez lá, o Serafim, que eu conhecia, o Sr. Serafim, disse, não, vamos falar ali com o compadre Brandão. Tio da Cláudia Brandão, tia avô da Cláudia Brandão, que era delegado lá naquela época. E aí ele casou, meu pai. Casou e depois de dois anos, deu este produto. Então o senhor é o primogênito. Primogênico, sou o mais velho de todos os filhos da família Perigoso. Nasceu Francisco Ferreira Ramos em 1929. Nessa data... 13 de dezembro. 13 de dezembro de 1900. Acho que 13 de dezembro é uma data de um... Dia de Santa Luzia. De Santa Luzia. Exatamente. Podia chamar Luzio, mas minha mãe fez uma promessa. Pois não. Minha mãe se chamava Chiquinha, que era Francisco. Eu pensei, Chiquinha era um nome próprio. Foi bem, ela fez uma promessa que se eu fosse homem, eu seria Francisco. Se fosse mulher, seria Francisco. Essa promessa era para fazer uma visita à Capela de São Francisco, no Ceará, né? No Ceará. Mas eu não fiz essa capela. Mas fiz na Itália. Foi visitar meu padrinho lá na Itália. Conheci sua vida. De modo que foi muito prazeroso para mim visitar meu padrinho. E sou adepto de São Francisco. Então o doutor Chico Ramos nasceu em 1929. Bom, doutor Chico Ramos, nessa época, nessa data, nesse ano, o mundo estava em efervescência por conta da crack, a quebra da Bolsa de Nova York. Enquanto o mundo estava despencando, os americanos estavam despencando, no Piauí surgia então esta nossa personalidade. Darcia e nessa fase, né? E pertinho de 30, né? Da Revolução de 30. Cavaleiro da Esperança. Isso. Carlos Prestes teve aqui em Valência. Eu tinha uma tia que morreu com 116 anos. Ela conhecia. 116? Ela era analfabeta histórica. Também era africana, né? E ela me contava essas histórias todas. E dentro dessas histórias, ele dizia que o seguinte, comunista comia cérebro de criança. E a partir daquele momento, eu comecei a ter medo de comunista até hoje. Não serei comunista nunca. Nem na sigla, como é o meu amigo Osmar, mas eu tenho medo de comunista. Mas os comunistas atuais não comem, não chegam a tanto, né? Os comunistas atuais não chegam a tanto. Mas é aquela coisa que você aprende. Por exemplo, eu não sei se tem alma, eu já andei por tudo, mas eu tenho medo de alma. Pronto, acabou-se. O que eu posso fazer? Dorme todo embrulhado, né? Isso tudo é uma educação que a gente tem. É uma cultura, né? Mas Tia Chica contava muita história e contava a história de Carlos Prestes. Dizia, meu filho, o Carlos Prestes. Cuidado! Brigou com o príncipe, brigou com o imperador. E saiu matando gente por aí, comendo cérebro de criança. E eles vão passar por aqui. Essa era a história dela, né? Ah, foda-se. Era a história dela. Carlos Prestes, que depois foi realmente um comunista, né? São coisas de... História de trancoso que eu aprendi no interior. Interessante é o seguinte, meu pai era analfabeto, mas ele era um homem assim pra frente. Então ele resolveu fazer uma escola para os seus dois filhos, que era eu e o Júlio, e os meninos da Redondesa. Fez uma casa e contratou uma professora. E aí eu comecei a estudar lá. Ela vinha toda semana, segunda-feira, um rapaz trazia ela. Ela ficava até quinta, depois voltava pra Valência. E lá foi o que eu me alfabetizou. O projeto do meu pai era... Com quantos anos o senhor se alfabetizou? Nessa época eu tinha sete anos. Sete anos. Então o senhor se alfabetizou até, de certa forma, uma idade. O projeto do meu pai era que eu tinha que aprender as quatro espécies de contas e ler por cima. E meu avô... Ler por cima seria o quê? Seria ler corrente. Pegar qualquer texto. Chamava-se ler por cima. E aí eu gostei, eu começava a ler. Tinha um jornal chamado Imparcial, que meu avô morava no interior. Ele tinha um grande rebanho. De São Luís, o jornal? É, lá no município de Valência, nesse mesmo lugar. Porque meu pai não aceitou morar na terra. Eu tô dizendo, esse jornal Imparcial, ele... Ele se viu do Maranhão. Ah, sincero. E eu lia muito o jornal. Aí pegava... É, comecei a ler no jornal. Meu pai não quis morar. Meu pai era caprichoso. Não quis morar na fazenda, nas terras do seu sogro. Ele foi morar de agregado. Aí um dia ele comprou 30 hectares de terra e deixou de ser agregado. E terminou quando o meu avô morreu, antes de morrer, ele comprou as terras dele e depois ele passou por uma viúva. Porque o casamento da minha mãe, nem vou contar, foi um verdadeiro horror o negro casar com a preta. Foi uma revolução pra época, né? Uma revolução na época. A família não queria receber. Uma quebra de costumes. Mas teve um tio da minha mãe que entrou na frente. Meu avô até que não fez muita questão. Mas a família fez muita questão. Inclusive tem um irmão da minha mãe que nunca mais falou com ela. Morreu, se acabou e não foi. Houve um monte de problema. Porque essa descrição... E a gente sentia, como menino, eu sentia isso. A falta do carinho, não passava a mão na cabeça da gente. A gente era excluído. Olha, aquilo me maltratava. E eu comecei a me revoltar contra aquilo. Já jovem, há uns 10 anos, eu tinha uma verdadeira revolta. Aquela miséria em que vivia. Todo dia eu ameaçava. Um dia eu vou sair disso. Eu não vou ficar aqui. E aí quando eu vi um médico, eu achei que ser médico era bonito. Botei mais uma coisa na minha vida. Eu vou ser médico. Você é médico. E passei a ser objeto de gracejo. Objeto de... De piadas. Piadas, viu? Me chamavam estudante do pinico. Tudo aquilo machuca a gente. Que estudante de pinico? Pinico era um vaso que a gente usava no passado. Tudo aquilo me machucava. As pessoas acham que a criança não tem sentimento. Tem. Eu tive sentimentos assim, dessa natureza, viu? Eu era discriminado. Mas nunca tive o complexo. E meu pai botou na escola e um dia eu sabia. O seu sempre de cabeça erguida. Tu sabe qual foi o maior desejo da minha vida? Era calçar um sapato. Achava tão bonito. Eu nunca calcei um sapato. Nunca. Eu achava bonito os meninos de Valença calçados sapatos. E eu tinha percata com o lepo. Percatezinha. Curulepo? É, porque eu ia quase todo mês a gente ia valendo. Um dia eu fui à missa, aqueles meninos vestidos com aquelas camisas manga compridas, como essa de cedrelamê. E eu vestido numa camisa de riscada. De apercata com o lepo. Todo mundo de sapato. Eu achava aquilo bonito. Todo sapato era um preto. Se eu vim calçar um sapato com 12 anos, quando eu fui estudar aqui, eu fugi de casa, eu vim estudar aqui. Aí eu tive que comprar um sapato. O senhor fugiu de casa? Hein? Que história é essa? O senhor fugiu de casa? Fugi. Eu conto já pra você. Pois bem. Aí eu mandaram fazer o sapato. Não tinha sapataria. Eu calcei o sapato. Sem meia. Fez um calo. E o sapato era mandado fazer? É mandado fazer. Ali na vermelha, ao lado da capela da vermelha, tinha o sapateiro que fazia o sapato. Sapato de couro cru. Duro pra boa. Aí fez um calo. Aí eu fiquei com um pé no chinelo e outro no sapato. Mas não tirava o sapato. Pois é, é o maior desejo. Hoje, quando eu ando fazendo palestra com esses meninos nas campanhas, eu falo o seguinte, qual o desejo de um jovem hoje no subúrbio de Teresina, no subúrbio das cidades, qual o desejo deles? O que eles querem? Eles têm desejo. É um iPhone, sim. Muita gente acha que não. E aí, coitados, às vezes, por esse desejo, eles entram na droga, nisso. Isso é um problema social, viu? Que não se dá valor à criança, quando ela está, assim, 8, 10 anos, a mulher, seja ela mulher ou homem. A gente tem desejo. O pobre tem desejo de ter. Isso é um negócio humano. E às vezes é um desejo simples de ser realizado. Simples de ser realizado, mas não é realizado nem na escola, nem em casa. E eu tive esse desejo. Ok. Doutor Chico Ramos, nós vamos fazer um breve intervalo. Pois não. Vamos tomar aquela água. Você, telespectador, também pode tomar aquela água. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta, nós vamos falar sobre como o doutor Chico Ramos fugiu de casa e como ele se formou, como se deu a formação dele na área médica. E vamos falar também da atuação dele como diretor e médico cirurgião do Hospital Getúlio Vargas. Você, telespectador, certamente ou foi operado pelo doutor Chico Ramos, ou certamente conhece alguém que foi cirurgiado pelo doutor Chico Ramos. O intervalo é rapidinho, não saia daí, que a gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Personalidades do Piauí pela sua TV Assembleia. Lembrando que você, telespectador, você pode interagir com o programa. Nós temos um WhatsApp, uma linha direta com você. Está aí o número no seu vídeo, 86-9461-1144. Você que está acompanhando pela primeira vez o programa Personalidades do Piauí, esse programa vai para o ar todas as quintas-feiras, às 21h, com reprise aos sábados, ao meio-dia. Todas as semanas, um grande entrevistado para você. E você que nos acompanha todas as semanas, eu agradeço, em nome de toda a equipe que faz o programa, a audiência. Olha, nós vamos continuar com o doutor Chico Ramos. O senhor deixou um suspense agora há pouco. O senhor fugiu de casa. Que história é essa, doutor Chico Ramos? Foi assim, eu, como eu contei, eu vi o médico passando, ele é bom veloso, e eu fiquei, achei que aquilo era bonito, todo mundo abraçando. Até hoje ainda guardei imagem de como ele estava vestido. E eu comecei a dizer que ia ser médico. Ser médico? Ser médico, eles debochavam de mim, riam de mim. Faziam pilheira, galhofada, me chamavam estudante do pinico, tá entendendo? Essas coisas todas que magoavam a mim e a minha mãe. Meu pai não se incomodava. Ele deixava aquilo passar, mas minha mãe chorava por isso. Eu também. Por que aquilo? Era discriminado. E um dia eu fui trabalhar de alugado. O que é alugado? Eu fui ser alugado de um grande fazendeiro chamado Benidinho. Trabalhar de alugado? É, eu era Benedito Barbosa, que é uma família riquíssima de Elas Bom Veloso. Ou ainda tem o prefeito, é sobrinho desse cidadão. Pois não. Eu fui trabalhar lá, eu era vaqueiro, e o Benedito Barbosa tinha uma profissão de comprar gado naquela região e trazer para Teresina, para as boiadas que vinham trocadas. Não era em carro, vinham tocadas. E eu fui para lá. Qual era o meu dever nessa fazenda? Eu fui lá para essa fazenda, dentro da fazenda eu ficava olhando o gado, que era botado numa solta, que era uma roça grande, juntando o gado e quando completava 30, 40 cabeças tocava para Teresina. Tocava para Teresina. E eu fui lá trabalhar no gado dele, tinha que vir aqui, Teresina, trazendo o gado, para ser batido no matadouro. Ficava uma semana aqui, e eu vim nessa leva. Não, eu comecei a botar na cabeça, sabe que eu não vou voltar? Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou ficar por aqui mesmo, aí eu fui em casa, antes de viajar, peguei meus dois livros que eu me alfabetizei, de março a dezembro, e o outro era de Rita Mil de Real, esse livro, e o outro era ler brincando. Eu leio esses dois livros, eu fui buscar a minha roupa, não tinha registro, era batistério. Batistério. Meu pai não teve registro, minha família não tem registro, nós tivemos só batistério. Trouxe, e quando chegou aqui, eu fui trabalhar, ficamos ali perto da Vermelha, ali no cemitério, era um galpão imenso, onde recebia todos aqueles machantes que traziam gado. Aí o tangerino ficava lá fazendo a comida dos vaqueiros que iam com o matadouro de manhã e voltavam de tarde. Eu ficava ali. Quando foi um dia, eu saí caminhando de tardezinha e cheguei ali na praça da igreja, estavam os meninos jogando bola, bola de meia. Aí eu pedi assim, rapaz, deixou eu entrar? Dentro do meu lado um chamado Ferreirinha, que morreu o jovem. E eu entrei, o Zé da Silva, aquele torcedor de futebol, foi meu colega nessa época, aqui como empregado doméstico da dona Estela. Todos os dois já morreram. Foi bem. Aí eu joguei a bola, quando eu acabava de jogar a partida, eu digo, tu é de onde? Eu peço o Ferreirinha e disse, eu moro aqui, eu sou de Caxias, mas eu sou empregado aqui da dona Estela e eu trabalho lá vendendo bolo, cuscuz e tudo. Rapaz, lá tem um emprego pra mim? Disse, tem. Lá tem um rapaz que vinha de água, que ela tinha um jumento que vinha de água na cidade. Não tinha água canalizada em Teresina. Aí eu fui pra lá, arranjei, ela aceitou o emprego. Perguntou onde eu morava e eu disse, eu moro bem aqui na casa do senhor Benedito Carvalho, que era o homem, o bachante que comprava aqui. Eu fui lá, peguei minha roupa, vim pra casa dela. Fiquei na casa dela escondido. Acabaram, chegaram à noite, não sabiam onde estava o menino. Procuraram esse menino, tudo quanto era lugar, não me acharam. Deu o maior rechame do mundo a esse cidadão. Eu me escondi dentro da quinta, que era muito grande. E fiquei aqui, embora. Aí eles terminaram, não me acharam, voltaram. Foram comunicar ao meu pai. Meu pai disse, eu já sabia disso. Ele várias vezes me disse, várias vezes que não ia ficar aqui. Ele não queria essa vida. Aí fiquei aqui e fui estudar no Gabriel Ferreira. O Gabriel Ferreira. Cheguei lá, teve um problema. Primeira idade, não podia entrar. Você já está muito... Segundo, já tinha terminado as matrículas. Mas Dona Estela tinha sido, ela era professora e tinha sido diretora do grupo. Gabriel Ferreira. Aí ela conseguiu me matricular no primeiro ano, lá no Gabriel Ferreira, e eu comecei estudando lá. Assim eu fiz o primário. Chegaram lá, contaram ao meu pai a história, ele já sabia. E aí tinha um tio meu, que morava aqui no São Pedro, que era marchando. Mas eu não sabia a vida dele. E um dia ele vai lá na casa da Dona Estela. Não lembro, coisas coincidências. Ele era casado com uma moça criada por Dona Estela. E ele queria ficar mais perto da freguesia, que São Pedro era longe naquela época. Era estrada, era mata, não tinha assim. Aí quando ele chega, ele diz, rapaz, eu estou aqui com um menino lá de Valência. Menino trabalhador, trato os jumentos bem. Todo mundo está elogiando o trabalho dele aqui. E eu matriculei esse menino aí no colégio. Ele disse que é de Valência. Eu disse, de Valência assim, tem um pai lá dele, parece que é perigoso. Que é isso? Perigoso? Perigoso. Foi lá me ver, era eu. O que é que tu está fazendo aqui, menino? Aí eu disse para ele, vou ouvir dizer é teu pai. Mandou uma carta para meu pai. Uma carta? É. Ele era no alfabeto, Dona Estela que escreveu. Aí meu pai veio aqui, eu digo, eu não volto. Eu estou estudando, eu não volto. Aí ele deixou, eu fiquei aqui. Fiz o primário. Dona Estela adoeceu. Era a minha protetora. Aí foi embora para São Luís e eu tive que voltar para a roça. Fui trabalhar. Aí o senhor voltou para Valência? Ah pá, de novo na roça, trabalhando. Passei dois anos trabalhando. Mas era aquela loucura de me estudar. E sem estudar? Sem estudar. Aí um dia houve um problema lá em casa e meu pai me deu uma surra e eu fiquei injuriado com aquilo. De madrugada eu arrumei as troças e troquei para o Maranhão. Maranhão? Maranhão. Eu fui trabalhar em pedreiras. A produção de algodão naquela época era febre de pedreira, pedreira, bacabau. Por isso que essas cidades são assim, ficaram ricas. Quando eu tinha de algodão, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago do Rodrigo. Trabalhei como pescador, mas não dava para estudar. Aí fui ser tropeiro carregando algodão, não dava para estudar. Juntei o dinheiro, quando eu tinha o dinheiro larguei o emprego. Fui trabalhar com meu tio, larguei o emprego e fui fazer o exame de admissão. Num colégio muito bom, quando terminei o exame de admissão. Onde, onde? Lá em Pedreira. Era o Instituto Rui Barbosa. Aí voltei para o Piauí. Voltei para o Piauí, mas não tinha onde ficar. Vou para lá, na roça de novo. Aí eu não sabia o que fazer, vivia doido. Aí um dia eu encontrei um protetor. Eu faço questão de dizer o seu nome. Pois não. Eu queria estudar e não podia vir. Não tinha estrada. Benoni Portela Leal. Benoni Portela Leal. Quando viu aquele diploma, nota 9,5, aprovado no exame de admissão, eu vou levar esse menino para Terezinha. Meu pai disse, mas não tem recurso, eu não quero saber. Me botou numa pensão, chamada Pessão Colombo. Ali bem perto da prática do segundo. E eu fiz o exame de admissão. Não tinha mais lugar no colégio estadual. Eu fiz no Ademóstenes. No meio do ano, Benoni me transferiu para o liceu. E eu terminei o primeiro ano no liceu. Voltei para a roça. De novo? De novo. Não tinha como ficar. Aí um dia eu tomei uma decisão. Peguei meu chapéu, botei na colmeira da casa. Chapéu de couro? Não, chapéu de palha mesmo. De palha. Botei na colmeira da casa, sem ninguém saber. Arrumei minha trouxa, botei na beira do rio. Rio Sambito? Rio Sambito. De madrugada eu saí na surdina e fugi para o Rio de Janeiro. Era a segunda fugida, né? Segunda. Foi o Rio de Janeiro. Veio um colega. Tem até um vídeo sobre isso com o Francisquinho, que ainda hoje é vivo. Ele ia comigo, mas no meio do caminho ele começou a chorar, não aguentou. Voltou e eu continuei minha viagem. Peguei um carro e fui para a Petrolina. Depois atravessei para a Juazeiro da Bahia e fui para Mapele, perto de Simone. E de lá um pau de arara eu fui para o Rio de Janeiro. E fui morar no Morro do Capão, Morro Bravo. Morro do Capão. Morro do Capão, no subúrbio da Vermelha. Vida dura. Das margens do Rio Sambito para o Rio de Janeiro. Uma das mais importantes cidades desse país. E o colégio não tinha. Getúlio tinha sido posto para fora, foi governado presidente, né? Eleito em janeiro, tomou passe. Em 51. Tomou posse e nomeou como prefeito o senhor generalíssimo Mendes de Moraes, herói da Segunda Guerra Mundial. E o general, a gente tinha lá o Calabouço, que era um lugar onde a gente comia. Era um tradicional restaurante. O Calabouço ficou famoso, né? Verdade. Aquele monte de estudante. Claudio de Palmeiras, Geraldo Vandré. O Nogueirinha era de lá. Nogueirinha, irmão do Ciro. Não, o Nogueirinha, mas não é o Nogueira filho. Não é o Nogueira filho. Nós gravamos, quero mandar um abraço aqui para o doutor Marcos Patrício Nogueira. Filho do... Pai do Patrício. Isso. Pai do Patrício. Não, ele me conheceu, nós nos conhecemos lá. Aí, entrei numa luta, eu e um colega, só no 3, para abrir esse colégio. Fizemos uma revolução dentro do Rio de Janeiro. Eu fiz uma revolução dentro do Rio de Janeiro para abrir esse colégio. passeatas, brigas. Apanhei muito da polícia. Estive refugiado. Eu passei 24 horas dentro de um esgoto para não ser preso. Nunca fui preso. Nunca fui preso. Sempre fugi. Fui torturado uma noite. Mas eu só não fui preso nessa noite porque era muita gente. E 5 horas da manhã chegou o João Pedro do Rego, que era daqui de Pedro II. Onde esse moço era sargento do exército e da polícia do exército. E ele foi lá naquele campo, que foi um campo que nós ficamos no morro. De joelho, na pissarra. E apanhando. Tostão, telefone. Todas são técnicas de tortura, né? Fazendo a gente. Tostão é chutar a coxa da gente com a bota. Aquela dor enorme que dá. Nesse dia eu tive vontade de matar um sargento bigodudo da barriga grande. Um policial. Todo sargento bigodudo da barriga grande, para mim, é malvado. Aff, na hora que vê logo. Vejo logo. Tem um verdadeiro horror por isso. Pois bem. A verdade é que ele chegou e tinha um colega que fugiu comigo, que era o Chico Bachote, que morreu. Ele conhecia ele. Ele falou, o que tu tá fazendo aqui, Chico? Diz, o rapaz, eu não sei. Eu tô preso aqui. Nesse negócio aqui. Mas não sei o que é. Rudeado de polícia, metralhadora, etc. Aí ele tirou o Chico. E me tirou também. Me tirou e nos salvou. E quando nós chegamos no nosso barraco, tava todo acabado. Levaram nossa roupa, levaram tudo. Rasgaram meus livros. Essa foi uma coisa que ainda hoje eu sinto. Rasgaram os livros da minha alfabetização. Guardava como um troféu. Aliás, esse livro tem aqui. Um amigo meu tem esse livro. Vai me dar. Vou cobrar sexta-feira ele. Alô, você que tem um livro aí do doutor Chico. É um colega e meu ex-aluno. Foi bem. Aí eu saí daquilo lá. Mas entramos na luta. E nós fechamos o Rio de Janeiro. E o Getúlio mandou que o general... Mandou o Simões Cílio, que era o ministro da saúde, pra abrir o... Saúde não. Da educação. Abriu o colégio. Ele não abriu. Ele demitiu ele. Demitiu o general da prefeitura. E ali começou a sua marcha para o suicídio. No dia 24 de agosto de 1954. No Palácio do Capete. Aí o gesto contra ele, né? O gesto contra ele começou... Foi muita pressão, né? Dessa pressão. Foi o maior presidente da República. Até não tem... Não vai ter nunca um homem que tenha a coragem, a determinação. Esse sim. Este sim. Foi um presidente do operário, do trabalhador. O salário mínimo de 1951. Que ele queria... Ele já tinha feito o trabalho, mas não aceitava. A indústria de São Paulo dizia... Se botar o salário mínimo, nós vamos pra Europa. Não foi ninguém. Quebra tudo. Aí ele tinha um ministro que se chamava Marconi. Filho. Se urinou todo e teve medo. Aí ele foi buscar o Jangular. O Jangular chegou e assinou o salário mínimo. Pra nós de 100 dólares. Foi a maior revolução operária que houve no Brasil de todos os tempos. Eu estava lá. Passei a noite lá. Como também passei a noite só pra passar a mão no caixão do Getúlio. Eu fiquei uma noite e um dia. Só queria passar a mão. Porque eu fui e continuo sendo getulista. O que tem aí que diz que é pai do trabalhador não é não. O que tem é o Getúlio. Esse sim. O trabalhismo de Vargas. O trabalhismo de Vargas. E eu fui secretário da dona da Civares na casa do pequeno trabalhador. Tive essa felicidade. Porque era a casa do pequeno trabalhador. Eram aqueles meninos que vinham do interior, jovens, adolescentes. Tinha uma casa de diversão que era dirigida pela dona da Civares lá no carro do posto. Essa casa foi fechada pela revolução. Revolução não. O golpe militar de 64. Então essa foi uma história muito, muito demais. Nunca deixei de estudar. Estudando todo o tempo. E concluí o ginásio científico. O ginásio científico no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Sim. E aí eu arranjei um grande emprego. Eu fui primeiro servente de pedreiro. Aí um dia o engenheiro passando lá me viu estudando e perguntou o que eu estava fazendo. Da hora da folga ao meio-dia. Ao meio-dia eles iam jogar baralho ou dormir e eu ia estudar. Estudava à noite. Escola à noite. Aí eu via aquilo, passou, olhou o livro e tudo bem. O apontador de obras. Tive uma grande obra da construtora Rocha e Silva, que era onde eu trabalhava. E ia ser transferido. Aí queriam botar um apontador de obras. O próprio apontador, isso aqui tem um menino, um Piauí, me chamava assim. Piauí. É inteligente, sabe ler, tem uma relação muito boa com seus colegas. Então ele me botou como apontador de obras. Mas um dia, todo fim de semana, você ia levar o Bordeiro, chamava Bordeiro. Lá no escritório para preparar a folha de pagamento por sábado. O pagador ia pagar lá. Levava uma bolsa cheia de dinheiro e ia pagar lá. A gente trabalhava dez horas por dia. Dez, doze horas. Sim. Com o Getúlio, nós passamos a trabalhar oito horas. É. Ganhar um salário. E pela primeira vez eu tive a oportunidade de andar de ônibus. Só andava de bonde. E fazer uma jantar num restaurante. É. Aí me engasguei com espinha de peixe. Espinha de peixe. Foi bem. A verdade é o seguinte. A fuma era tanta... Eu aprendi a bater máquina. A Hamilton, Olivetti. A Hamilton. E a Royal. A Royal, né? Lá no Maranhão. Foi bem. Aí eu disse para o Sr. Lourival, que era o chefe pessoal que eu estava entregando lá o Bordeiro. Eu disse, Sr. Lourival, era uma concorrência e tudo ocupado, aquela sofreguidão, sexta-feira de tarde. Aí eu disse, Sr. Lourival, se o senhor quiser que eu experimente essa coisa, eu experimente. Aí ele disse, vocês não vão perder nada. Eu fui bater. E encontrei um erro lá de concordância e disse assim, disse, o senhor falou, aqui tem um engano. Tem um errozinho aqui. Aí chamou o Sr. Álvaro, que era o chefe lá. Ele disse, aqui tem um engano. Engano não é um erro. Aí consertou. Aí disse, onde você trabalha? Eu disse, não, eu sou apontador de obra. Aí eu perdi o emprego. Eita. Aí quando foi no outro sábio que eu vi, disse, compre um paletó que você agora vai trabalhar aqui comigo. O Sr. Álvaro requisitou de lá para cá. Aí eu fui ser auxiliar de escritório. Como eu estudava tudo, fui ser auxiliar de escritório, fui promovido, paletó e gravata. Ih, mas era bacana, né? Aí... Trocou o gibão pelo paletó e a gravata. Pelo paletó. Aí houve um concurso de eletrotécnico para a Holden Light, que era a empresa americana que fazia a... Pois é, a... Trabalhava a luz. Eu como sei a... É a Light, né? A Light daqui. Foi bem. E eu fui para lá. Fiz o concurso. Passei. Passei em primeiro lugar no Drogo do Concurso. E fui trabalhar no servo da empresa, que era o Budge. Eu sabia um pouco de inglês, falava mais ou menos. Aprendi no carro do Porto. E aí fui trabalhar lá no empregão. E aí eu comecei a melhorar de vida. Mudei para o Catete. Aí agora sim. Aí sim. Fiz meu vestibular. Já para Medicina? Para Medicina. Passou logo na primeira tentativa. Primeira tentativa. Meus colegas foram o Nod, o Frejá, que está agora candidato. Eu passei deles. O Frejá lá em Brasília, né? E aí... Piauíense de União. Lá no 15º lugar. Ah, tá. Eu passei e aí por causa dessa passagem eu ganhei uma bolsa de estudo com dois salários mínimos e casa para morar. É ele. Aí eu fiquei estudante rico. Pronto. Doutor Chico Ramos, é o seguinte. Nós estamos sinalizando o nosso segundo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo. O telespectador vai aguardar um pouquinho e a gente volta com o último bloco. É mais curto o último bloco. Então o senhor vai contar como foi a formação do senhor, a vinda para o Piauí e a atuação que o senhor teve durante quatro gestões no Hospital Getúlio Vargas. É imperdível, hein? O intervalo é rápido e a gente volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do seu programa Personalidades do Piauí. Quem tá gostando, muito obrigado pelo carinho da audiência. Se você quiser mandar uma mensagem para o programa, o nosso WhatsApp está aí no seu vídeo. 86-9461-1144. Obrigado você que acompanha a TV Assembleia, a TV Legislativa, a primeira TV Legislativa do Brasil com sinal aberto. A TV Assembleia breve em novas instalações no bairro Monte Castelo. Um abraço para o pessoal do bairro Monte Castelo. Doutor Chico Ramos, nós temos dez minutos para a gente concluir este último bloco. O tempo é curto. O senhor tem muita história para contar. Então vamos aqui acelerar. O senhor se formou então em Medicina no Rio de Janeiro. Vamos lá, como foi que se deu essa formação lá? É, eu passei no vestibular, como ele disse, acabei de dizer, e ganhei, eu tinha a casa do estudante de Medicina e fui morar na casa do estudante de Medicina, tinha roupa, de cama, tinha hotel, tomava café da manhã e ganhava dois salários mínimos. E assim eu fui estudar muito bem e comecei a me interessar pelas coisas na faculdade. Trabalhei como monitor de neuroanatomia, trabalhei no laboratório com o filho do Carlos Chagas, que era o Carlos Chagas filho. Pois é. Na eletrobiogênese, levei até o peixe por aqui e daqui para lá para a gente fazer. Isso foi sempre um estudante aplicado. Deixei a militância que eu tinha, a política daquela época e me dediquei ao estudo com um novo projeto. Eu quero ser médico e professor. Foi assim que eu tangi minha vida. E logo que eu terminei o curso, eu fiz um concurso para a prefeitura, passei... Prefeitura do Rio? Método pronto-socorro, isso. Método pronto-socorro da prefeitura do Souza Guiá. E fui convidado depois de formado para ser professor, porque deveria fazer um grupo de neurocirurgiões, que eu fazia toda a cirurgia. Mas a neurocirurgia nascia naquela época. Naquela época estava nascendo a neurocirurgia no Brasil e o início na Europa. E aí eu ia para esse grupo. Mas eu comecei fazendo, voltei aqui depois de dois anos de formado e meu pai e minha mãe insistiram muito para eu ficar. Eu não queria. Eu queria ficar no Rio. Mas aí eu atendi as lágrimas da minha mãe e fiquei. Entendi no Hospital Getúlio Vargas. Cheguei aqui 7 de setembro, não, 7 de março de 1962. Joguei dentro do Hospital Getúlio Vargas 53 anos. Fiquei ali dentro. Sem ter consultório, sem ter nada. Minha vida dedicada é o único e exclusivamente ao tratar de indigente. Eu não ganhei dinheiro. ganhei uma reputação muito grande de médico dentro do Hospital Getúlio Vargas. Médico prestando atenção a tudo, trabalhando para os indigentes. Nunca tive a oportunidade de comprar um carro zero quilômetros. Era sempre usado. Porque o dinheiro não dá. Era o famoso carro de segunda mão. Exatamente. E antes de completar dois anos que eu estava aqui, entra no governo o senhor Petrônio Portela de Valença. De Valença. E um dia ele botou como diretor do Hospital Getúlio Vargas e presidente do IAH, que era o secretário, Dr. Luiz Forte Batista e o Alcenao Vice. Alcenao Almeida. 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 do Brasil, feito pelos americanos, pela Fundação Rockefeller, aí eu fiz uma modificação, mostrei ao governador e ao doutor Luiz, o governador autorizou que se fizesse isso, me mandou para o Rio, eu passei 40 dias no Rio estudando dessa forma e organizei e fez a reforma que, num congresso que houve de médico aqui, deu origem à faculdade de medicina do Piauí, a faculdade de medicina do Piauí tem como inspiração uma reforma que eu fiz com apoio integral do governador Petrônio Portela, que o doutor Luiz deixou a direção do hospital e o presidente do IH e disse, o meu substituto é você, eu não posso assumir, disse, não, não é negócio de posso assumir não, Petrônio já sabe e você, ele me nomeou, aí eu fiz a reforma do hospital que deu origem à faculdade de medicina, logo em seguida vem o governo do Vídeo Nunes, eu sou reconduzido ao cargo para transformar o hospital Getúlio Vargas num hospital escola, aí eu visitei vários hospitais, escolas do Brasil, especialmente o hospital das clínicas, para fazer uma reforma digna do nosso hospital, para ser o hospital Getúlio Vargas. E aí fui fazendo meu trabalho, chegou o governo do Alberto Silva, aí eu vou ser convidado para ser diretor e botei a primeira UTI que estão brigando hoje, primeira UTI tecnicamente feita com todas as linhas no governo do Alberto Silva, no hospital público que não tinha, serviço de hemodiálise também não tinha, eu fiz uma, fui denunciado ao Conselho Regional de Medicina, que eu estava fazendo a privatização do hospital Getúlio Vargas, denunciaram o governador, o governador recebeu notícia cozangada quando ele viu lá aquela parafernada de material, de equipamento, todos importados, com recursos próprios do hospital, não pediu um centavo ao governador, a UTI, e convidei o maior internista, vamos dizer assim, do mundo, que era o Graham Tisdey, que eu fiz uma amizade com ele num congresso, e ele veio aqui no Piauí inaugurar a nossa UTI, o serviço de hemodiálise. Foi uma criação nossa, que botamos assim, ficou admirado com o papel que a gente estava fazendo. E depois, no governo Mão Santa, eu fiz aquele pronto-socorro, com ar-condicionado, tecnicamente instalado, viu, com espaços, com portas de entrada própria, num pequeno espaço, 120 leitos e mais uma UTI. Fiz aquele ambulatório azul, a beleza de ambulatório, e criei lá o SPA, onde você faz a seleção dos doentes para distribuir, que é essa UPAs que estão fazendo aí, que não vale coisa nenhuma, só é para segurar a doente, esperando a vaga no hospital, que não tem, não tem vaga no hospital. Não resolve o problema. Não resolve nada, basta todo mundo falar nesse troço, assim, e eu sou contra. Fiz todo esse trabalho e fiquei uma cidadão, assim, na visão de todo mundo, e como neurocirurgião, eu fiz vários trabalhos. Em 72, eu deputei num trabalho de pesquisa no Hospital Getúlio Vargas, apresentando o primeiro trabalho. E daí eu passei pela Europa, fiz algumas visitas, estudos sobre assistência médica hospitalar e escrevi um trabalho que defendi agora nessa campanha eleitoral para se fazer uma reforma hospitalar no Piauí, que a população, desde 88 que eu defendi, lamentavelmente ela não entendeu e nem entende, porque esse projeto, se eu tivesse tido a oportunidade de defendê-lo aqui na Assembleia, que eu apresentei, você sabe disso, né? Com certeza nós íamos ter um serviço público. Uma reforma hospitalar, de forma bem escrita, de forma bem objetiva, em um minuto. Eu deixei para você lá no coisa assim, vou deixar aqui de novo. Certo, em um minuto, então. O que é que essa reforma defende? Em um minuto, por favor. Então, esse trabalho tem que ser visto, tem de ser visto, essas ações pontuais, vou contra 30 leitos, fazendo o que assim, isso não vai resolver. Resolveria como, doutor Chico Ramos? Só resolve se fizer uma profunda e substantiva reforma. Passando por onde? Começa pelo interior. Sim. Do interior para a capital. O fortalecimento dos hospitais regionais. Não, é criar hospitais modernos, com porta de entrada para o serviço de pronto-socorro, um hospital geral de apologística e um centro materno infantil para tratar nossas mulheres e nossas crianças, que não está se fazendo isso. Então, isso é um bloco só. E ali você bota um laboratório para ter tudo. Porque hoje o doente faz uma consulta, vamos dizer, ali no Rio Araújo, vai fazer a tomografia num lugar, o hemograma no outro. É uma verdadeira tragédia e não vai resolver. Tudo que tem aí, não vai resolver. Ou você faz uma reforma substantiva nisso, ou vai morrer muita gente. Nossa, isso eu já disse várias vezes, mas não me ouviram. E o que eu levei de mensagem para o interior, não vale para ganhar a eleição. Quem ganha a eleição é dinheiro. E eu não tinha dinheiro para pagar o que me pediam. Por isso não fui eleito. Mas estou feliz da vida, não tenho nenhum recalque. Por isso, quem perdeu foi a população do Piauí. Doutor Chico Ramos, nós estamos finalizando a nossa entrevista sobre a atuação do senhor como médico rapidamente aqui. Qual foi o momento que mais emocionou o senhor? Essa trajetória toda que o senhor acaba de repassar para os nossos telespectadores. Essa luta toda, até quando o senhor chegou a este grande profissional que é hoje. O que é que mais o senhor desenvolveu que o senhor sente realmente que valeu a pena? Olha, eu fiz, a partir de 1963, eu passei a fazer só neurocirurgia. E salvei muitas vidas. E foi esse trabalho que me deu. Na neurocirurgia, em 1974, eu ganhei um microscópio dado pelo Alberto Silva. E fiz trabalhos em neurocirurgia que causou admiração. E, por causa disso, eu recebi um prêmio do Colégio Francês de Neurocirurgião. Fui receber lá em Paris. Fui premiado com essa coisa. Pelo meu trabalho, os trabalhos que eu apresentava nos congressos médicos nacionais e três ou quatro vezes congressos internacionais me levaram a essa situação. Então, para mim, aquele prêmio, eu me lembrando de Caboclo, pé no chão, correndo por aquelas vagens do Sambito, um dia, num ambiente engalonado daquele, está recebendo um prêmio de honra ao mérito de um neurocirurgião no sertão do Brasil, que tem trabalho dessa natureza. E eu botei a fotografia do diploma para dizer, dizer que eu estou plefando. Se você quiser, você já está com a fotografia do diploma, está escrito em francês. Eu recebi lá. O senhor está ainda em atividade médica? Continuo médico desde daqui a pouco. Eu estava aqui na Assembleia e nunca faltei em uma reunião, você sabe disso. Mas, primeiro, eu ia fazer minha obrigação. Meu oratório, que era lá atender na DMI. Saí da empresa pública, passei para lá. Atendi os doentes até nove horas e vinha aqui. Quando saía daqui, não ia almoçar, não. Ia para lá. E continuo lá de pé, deixei a cirurgia porque fiquei sem ambiente de operar. Por várias coisas que aconteceram que não interessa a gente discutir aqui. São coisas íntimas entre o relacionamento entre eu e a administração pública. Isso é normal na vida para mim. Como é normal perder a eleição? Eu perdi a eleição, mas não perdi a coragem. Doutor Chico Campos, nós estamos finalizando essa entrevista. O senhor gostaria de encerrar com algo que nós não tratamos aqui durante essa entrevista? Alguma informação que o senhor queira levar para o nosso telespectador? Alguma mensagem final? Você pode ficar à vontade aí. A mensagem seria o seguinte, vocês viram uma história, vocês viram uma história de superação de tudo, que passei momentos difíceis, mas nunca sofri, porque eu estava sonhando. Nunca sofri, eu sempre sonhei, eu continuo sonhando, sou um eterno sonhador, sou muito feliz, porque tenho uma família, como a gente diz, que meus filhos estão me superando, como está o meu filho em São Paulo, na neurocirurgia, e tenho uma vida regrada, 85 anos de idade, com todo o vigor físico que tenho, eu só posso agradecer a Deus e dizer mais uma coisa, eu amo a minha terra, e por esse amor à minha terra, é o que eu quero trabalhar, na nossa profissão, como médico, já não diz ser salvando vidas, mas minorando a dor dos que só, e gostaria muito que olhassem para isto que tem ali, para salvar os nossos pobres, que salva os nossos pobres, não são discursos vazios para o Zé ninguém e as Marias ninguém, é preciso ainda ser prático, nossos gestores têm que sair daqui, ir ali na Fortaleza, ver como é um pronto-socorro, ir no Rio de Janeiro para ver como é um pronto-socorro no Sousa Guiá, ir ao João XXIII em Belo Horizonte, atravessar o oceano e ver como é que se faz saúde pública na Inglaterra, na França, na Alemanha, como eu fiz, ir lá no Porto Alegre para ver como é que se faz, ninguém fica fazendo discurso dizendo que vai resolver isso, precisa estudar, precisa estudar, há uma coisa interessante, viu, qual é o maior arquiteto do Brasil, que vai fazer o seu continente, Oscar Niemeyer, mas no dia que ele teve que fazer um hospital, ele chamou um técnico, ele chamou um arquiteto técnico, com técnica de organização hospitalar para fazer Sara Kubitschek e o hospital distrital de Brasil. É preciso que seja feito com estudo, porque o que tem aí está tudo errado. Todos os nossos hospitais, 97% dos nossos hospitais são tecnicamente inviáveis, não resolvem nada. Ok, doutor Chico Ramos, muito obrigado pela participação do senhor na edição de hoje do seu programa Personalidades do Piauí. Eu agradeço e muito o carinho da audiência, você telespectador, que nos acompanha todas as semanas. Se você quiser interagir com o programa, mais uma vez está aí no seu vídeo o nosso WhatsApp. Se você quiser sugerir mais um nome para ser entrevistado aqui no Personalidades, é só enviar uma mensagem para 9461 1144. Fica o convite para você acompanhar a próxima edição do programa. Tchau!